Bom adiante, a polícia procura pelo criminoso que assaltou uma produtora de eventos e matou um fotógrafo em Cachoeirinha aqui na região metropolitana. O crime ocorreu na tarde de ontem. A vítima de 31 anos vai ser enterrada hoje. Familiares e amigos se despediram de Carlos Douglas Rodrigues no cemitério municipal de Cachoeirinha. A notícia do assassinato interrompeu os sonhos do rapaz de 31 anos que sempre quis ser fotógrafo. Tudo que ele sabe, ele aprendeu sozinho na raça, tudo, tudo. Ele não foi criado, a mãe dele faleceu quando ele tinha uns 13, 14 anos, aí foi criado pela avó. Eu e meu marido sempre apoiando ele, ajudando nas necessidades que eles precisavam. Douglas foi morto no fim da tarde desta terça-feira na produtora, onde prestava serviços como freelancer. De todas as formaturas que eu faço, o guri está sempre comigo, realmente foi lamentável. O colega que estava com Douglas contou à polícia que o bandido chegou na produtora solicitando fotos 3x4. Quando eles abriram a porta, o homem anunciou o assalto e obrigou as vítimas a se ajoelharem. Douglas teria tentado reagir e o delinquente disparou contra ele. A principal linha de investigação da polícia é o latrocínio, mesmo que o criminoso não tenha levado nada. Mas os investigadores não descartam nenhuma hipótese, inclusive a de execução. Pois é, história é isso, não invadiram, mataram o rapaz. Olha, o que falar para não me repetir, falar de novo? Todo mundo sabe a causa dos problemas. Muita ignorância, muita falta de educação, muito bandido solto, falta de emprego. Está fácil migrar para o mundo do crime, tem impunidade, as leis são flácidas. A polícia não tem estrutura que gostaria, que deveria ter. A estrutura para tirar a arma da população. Não se vê operações contra armamentos. Não se vê. Eu não vejo. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu vi muita. Acompanhei, fui repórter por 20 anos lá. Acompanhei várias operações. Do BOP, da Polícia Civil, da CORE, da Polícia Civil, BOP, da Polícia Militar, Polícia Federal. Recolhendo, indo nas favelas, nos bairros, onde comprovadamente serviam de lugar de guarda de armamentos. Onde ficavam guardadas as armas do crime organizado. A polícia tinha tudo isso mapeado. Aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, eu não vejo, não tem arma estocada. Quem detém o poder sobre isso? Tem algum graúdo envolvido? Qual é o problema? Eu não vejo, atenção, Polícia Civil, a nova chefe da Polícia Civil, está cheia de boas intenções com a sua equipe para tentar avançar nesse quesito. Embora não seja atribuição, vigiar fronteira da Polícia Civil, e sim da Polícia Federal e do Exército. Só que na Polícia Federal, já já vamos falar com um delegado a respeito disso, inclusive, é muito cacique, pouco índio. Faltam agentes. Falta gente para trabalhar nas nossas fronteiras. É muita corrupção. Tem muita gente envolvida na Lava Jato e outras investigações administrativas. Normalmente envolvendo o quê? Políticos. A Lava Jato é um absurdo, né? Tem gente presa. O trabalho vem sendo feito há quatro, cinco anos aí. Nesse ínterim, como se diz, nesse meio tempo, está faltando vigilância às fronteiras. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, por que que não... Aproveitando agora que é um governo que é simpatizante das Forças Armadas, eu estou aguardando, como todo cidadão que tem um nível mínimo de informação, alguma atitude nesse campo. O que que o Exército, as Forças Armadas Brasileiras, vão fazer para reforçar a vigilância, mudar leis, tirar um pouco da atribuição da Polícia Federal e o Exército assumir a sua função? Ao Exército, para a guerra. O Brasil é signatário de tratados de paz no mundo. Não faz guerra com ninguém. A nossa guerra é interna. Os brasileiros estão se matando. É um país com o maior número de homicídios no mundo. Devido ao excesso de armas que entram nessas fronteiras que são abertas. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Uma fronteira cerca de mil quilômetros com o Uruguai, lá de Jaguarão até Quaraí. Ali perto de Quaraí, porque ali já tem o Rio Uruguai. Tem mais 600 ou 700 quilômetros da fronteira com a Argentina. Paraguai logo ali em cima. Seguidamente, eu comento isso aqui. Por que que não fecham as fronteiras? Antigamente não tinha vontade política. Agora tem, pelo que estou percebendo. Há essa vontade política. Bom, queremos atitudes efetivas. Vamos aguardar. Vamos cobrar. Vamos esperar que o novo governo federal mude leis que forem necessárias. Agora, em relação à liberação, à flexibilização do uso de armas no Brasil, acabaram de aprovar ontem o decreto presidencial. É o nosso próximo assunto daqui a pouco. Vamos tratar desse assunto. Por isso tem tanto marginalzinho matando gente na rua, matando trabalhador. Por motivos fúteis. Só para roubar uma câmera, roubar um celular. Não tem opção. E não tem educação. E não tem esporte. E não tem nada que faça o cidadão ser um cidadão melhor. Todo mundo só quer saber em ganhar dinheiro. Ilegal, principalmente. Meio de 11.